A de... Qual é? Tranquilidade? Tranquilo, irmão. Aí, uma parada aqui. Tu faz jogo do bicho aí? Faço sim. Tá. Faz o seguinte, então. Coloca aí pra mim dez de elefante e ciclo macaco. Não tem esse bicho aqui, não. Não tem esse bicho? Mas tem esse bicho em todo jogo do bicho, cara. Como é que não tem? Mas aqui não tem, não, irmão. Tá. Então faz o seguinte. Tem cavalo aí? Tem. Maravilha. Dez de um cavalo. Mas só pra montaria. O que tu tá falando, cara? Que bicho que tem aqui? Pô, cara. Tem dragão gigante, tem aranha, tem gárbaras, tem javali, trolls, etc. Que bichos são esses, cara? Não é possível. Que jogo é esse? Bicho do jogo do bicho. É que eu sou mestre aí do RPG aí. RPG? Que merda é essa de RPG? É fácil, cara. Você escolhe o bicho que quer jogar, certo. Certo. Depois eu coloco na cartela de HP. Em seguida você joga o dado pra saber lá o level, os danos lá que tu vai tirar do teu aniversário. E por aí vai, pô. Não tem mistério nenhum. Ah, tá. Pô, maneiro. É que eu pensei que era outro tipo de jogo do bicho, entendeu? Não conheço outro não, irmão. Não conhece não? Tá. Então faz o seguinte, cara. Eu gostei desse jogo aí. Acho que eu vou jogar. Bota aí pra mim dez no troll. Vai jogar? Vou. Eu pensei que você saiu com o tio, cara. O quê? É que não tem nenhum jogo de RPG, não, mano. Ué? Tu acabou de falar aí, cara. RPG com dragão e salavão. Pois então, cara. Tá criança aí pra dar uma texavada na parada, né? Porque, pô, a galera pega a mão aí, pô. Tá vindo muita puta polícia aqui? Exatamente. Pra caralho. Ah, pô, tem malandra, né, cara? Não posso dar mole, não posso dar mole. Não, ninguém pode dar, tá certo. Pode dar mole. Tá certo, então. Aí não tem RPG nenhum. Não tem, não tem. Tá. Então por que você voltou atrás, cara? Por que você tá falando pra mim que tem? Isso é questão, cara. Porque geralmente, embora esse joguinho, é tudo nerd, né? Não vai ser o policial que vai vir aqui jogar esse lance, pô. Entendi, entendi. Eu não pareço, né? Mas voltou não. Surtou mesmo? Tu tinha dito que ia jogar dez no Elefante e ciclo no macaco? Isso. Dez Elefante e ciclo no macaco. Vou jogar, vou jogar. Tá esperto, hein, cara? Camarada, boa sorte aí. Demorou? Tá aí, ó. Caralho, valeu. Que má sorte, irmão. Tu tá preso, vagabundo. O jogo do bicho é legal. Show, irmão. Se ajoelha aí, rapaz. Calma, pega a galera. A gente tá aqui. Ué, tranquilo? Não tem como ir descalço, não, cara? Não tá parecendo um chinelo aí. Cara, o barulho? Pô, mas eu acho esse barulho maneiro. Pô, mas esse barulho... É, 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 é o... Conça do arco. É o chão de rua, entendeu?